Música No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Criança, que se realizará no dia 1 de junho, na Alameda de Dom Afonso Henriques, teremos disponíveis algumas atividades, desde as 10h até às 17h, para todas as crianças, que serão acompanhadas pelos seus professores, mas também convidamos todos os fregueses a estarem presentes. Ao longo do dia iremos ter insufláveis, merlejem de balões, pinturas faciais, algumas atividades oferecidas pela PSP e pela Polícia Municipal. Este evento iniciará às 10h30, com uma aula de zumba, onde todos poderão participar. Estas atividades estão destinadas para as crianças dos 6 aos 9 anos de idade, onde podem ir com as suas escolas ou então com os seus pais ou avós. Música 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 Música